Placas de Trânsito Pare, parada obrigatória Dê a preferência Sentido proibido Proibido virar à esquerda Proibido virar à direita Proibido retornar à esquerda Proibido retornar à direita Proibido estacionar Estacionamento regulamentado Proibido parar e estacionar Proibido ultrapassagem Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda Proibido trânsito de caminhões Proibido trânsito de veículos automotores Proibido trânsito de veículos automotores Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras Proibido trânsito de veículos automotores por pedidos Comprimento máximo permitido 10 metros Velocidade máxima permitida 80 km por hora Proibido acionar a buzinha ou sinal sonoro Alfândega Uso obrigatório de corrente Concebe-se à direita Sentido de circulação da via ou pista Passagem obrigatória Vire à esquerda Vire à direita Siga em frente ou à esquerda Siga em frente ou à direita Siga em frente Ônibus, caminhões e veículos grandes, forte Mantenha-se à direita Duplo sentido de circulação Proibido trânsito de pedestres Pedestre ande pela esquerda Pedestre ande pela direita Circulação exclusiva de ônibus Sentido circulação exclusiva de bicicletas Proibido trânsito de motocicletas Ciclista transite à esquerda Ciclista transite à direita Ciclista à esquerda Pedestre à esquerda Pedestre à esquerda Ciclista à direita Proibido trânsito de motocicletas Motonetes e ciclomotores Proibido trânsito de ônibus Circulação exclusiva de caminhão Trânsito proibido a carros de mão Informações complementares Início de proibição de estacionamento proibido Informações complementares Términos de estacionamento proibido Informações complementares Estacionamento de táxi Informações complementares Proibido estacionamento De segunda a sexta-feira Horários Sábados Horários Informações complementares 100 km por hora Automóveis e veículos leves 80 km por hora Ônibus e caminhões Vamos para as placas de advertências Curva acentuada à esquerda Curva acentuada à direita Curva à esquerda Curva à direita Cista sinuosa À esquerda Cista sinuosa à direita Curva acentuada em S À esquerda Curva acentuada em S À direita Curva em S à esquerda Curva em S à direita Entrocamento oblíquo à esquerda Entrocamento oblíquo à direita Cruzamento de vias Junções sucessivas contrárias Primeira à esquerda Junções sucessivas contrárias Primeira à direita Via lateral à esquerda Via lateral à direita Interseção em círculo Confluência à esquerda Confluência à direita Interseção em T Semáforo à frente Pare Parada obrigatória à frente Bifurcação em Y Bond Pista irregular Saliência ou lombada Depressão Declive acentuado Declive acentuado Aclive acentuado Estreitamento de pista ao centro Estreitamento de pista à esquerda Estreitamento de pista à direita Alargamento de pista à esquerda Alargamento de pista à esquerda Alargamento de pista à direita Ponte estrite Ponte imóvel Ponte imóvel Obras Mão dupla adiante Sentido único Sentido duplo Área com desmoronamento Área com desmoronamento Pista escorregadia Projeção de cascalho Trânsito de ciclistas Passagem sinalizada de ciclistas Trânsito compartilhado por ciclistas E pedestres Trânsito de tratores E maquinária Agrícola Trânsito de pedestres Passagem sinalizada de pedestres Área escolar Passagem sinalizada de escolares Crianças Animais Animais selvagens Altura limitada 4 metros Largura limitada 3 metros Passagem de nível Sem barreira Passagem de nível Com barreira Cruz de Santo André Início de pista dupla Fim de pista dupla Pista dividida Aeroporto Vento lateral Rua sem saída Peso gruto total limitado 10 toneladas Peso limitado por eixo 2 toneladas Comprimento limitado Comprimento limitado Comprimento limitado 10 metros Rodovias e estradas Rodovias e estradas federais Placa de identificação de municípios Salvador Placa de identificação de municípios Placa de identificação de municípios Placa de identificação quilométrica 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 Placa de identificação quilométrica Quilométrica Norte Quilométrica 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 Placa diagramada Placa de orientação de destino Goiânia Goiânia Em frente A esquerda Retorno Placa de orientação de destino Em frente A Dutra A esquerda A esquerda A direita A zona norte E a direita Para o centro Placa de orientação de destino Em frente Fortaleza Aqueiroz Imagens Massagenas A direita Beberibe E a direita Primeira direita Caracati A 500 metros Placa de orientação de destino Florianópolis São José Seis Palhoza 14 Placa de orientação de destino Guajará Mirim Vila Nova Rio Branco Fortaleza Placa de orientação de destino Placa de orientação de destino Vassoura 5 km Paraíba do Sul 57 km Três rios Três rios 64 km Placa de orientação de destino Zona oeste Centro Zona norte Em frente Placa de orientação de destino À esquerda São Luís Terezinha À direita Placa de indicativa de sentido Zona leste E Dutra Placa de identificação de pedágio Pedágio a 500 metros Ônibus Ônibus Caminhões Placa de identificação de pedágio Pedágio a 500 metros Automóvel Utilitário Placa de identificação de limite Município Divisa de Estado Fronteira Perímetro Urbano Fronteira de Brasil Com a Argentina Placa de identificação de limite Município Divisa de Estado Fronteira Perímetro Urbano Divisa de Estado Mato Grosso Mato Grosso do Sul Vamos para Já vimos as placas de regulamentação Placa de advertência Placa de identificação e orientação Vamos para as placas educativas e auxiliares Primeira placa Placa educativa Ultrapassa somente pela esquerda Placa educativa Luz baixa ao cruzar veículos Placa educativa Motor ciclista Trafegue somente com o farol aceso Placa educativa Use a pedestre e use a passarela Placa educativa Placa de serviços auxiliares Auxiliares Área de estacionamento Placa de serviços auxiliares Serviço telefônico Placa de serviços auxiliares Serviço mecânico Placa de serviços auxiliares Abastecimento A 500 metros Placa de serviços auxiliares Pronto-socorro Placa de serviços auxiliares Terminal rodoviário Placa de serviços auxiliares Auxiliares de restaurante A 500 metros Placa de serviços auxiliares Borracheiro Placa de serviços auxiliares Hotel Placa de serviços auxiliares Área de campismo Placa de serviços auxiliares Transportes sobre água Placa de serviços auxiliares Terminal ferroviário Placa de serviços auxiliares Ponto de parada Placa de serviços auxiliares Placa de serviços auxiliares Informação turística É um I Informação turística Placa de serviços auxiliares Pedágio Placa de serviços auxiliares Placa para condutores Travessia de pedestres A 500 metros A 500 metros Tem a placa de serviços auxiliares Placa para pedestres Travessia de pedestres Placa de serviços auxiliares Placa para pedestres Travessia de pedestres Vamos para as últimas placas Placa de obras Algumas Obras adiante A 500 metros A altura limitada 4 metros e 40 centímetros de altura Última saída a 150 metros, área com desmoronamento, caminhões na pista, depressão, projeção de cascalho, desvio à direita, desvio à esquerda, estreitamento de pista ao centro a 100 metros, estreitamento de pista à direita a 100 metros, estreitamento de pista à esquerda a 100 metros, início de pista dividida a 100 metros, desvio à esquerda a 200 metros, fim de obras, largura limitada a 2 metros e 60 centímetros, última saída, pare a 100 metros, parada obrigatória à frente, lombada, mão dupla adiante, pista escorregadia e pista irregular. Aqui, vamos para as placas de atrativos turísticos. Essas são as últimas placas. Área para a prática de esportes, esportes náuticos. Área para a prática de esportes, voo livre, serviço variado, pronto-socorro, serviço variado, serviço sanitário, placa indicativa de sentido, Véu da Noiva, Gruta Azul, placa indicativa de sentido, posicionamento na pista, Parque Nacional Itatiaia, área para a prática de esportes, esportes automobilísticos, esportes automobilísticos, área para a prática de esportes, esportes equestres, área para a prática de esportes, canoagem e, por último, surf. Aqui, findamos as placas de trânsito.